Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá se encontrará os videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada, é só entrar, assistir, se divertir e aprender. Por favor, divulga o meu site para o pessoal, tem o meu Facebook, meu Twitter, será um prazer recebê-los, deve-se divulgar por lá, por favor. Porque assim, pessoal, vocês me ajudam e eu continuo ajudando vocês fazendo as videoaulas de graça, certo? Muito bem, pessoal, vamos relembrar o que significa cada uma dessas siglas? Então, nós temos aqui quilômetros, hectômetros, decâmetros... Oi, desculpa, gente! Quilômetro, hectômetro, decâmetro? Estou sonhando, né? Mas tem um motivo, assista a videoaula com versões de unidade de massa. Número 1, número 1, que você vai entender o porquê que eu falei tudo errado aqui. Muito bem, vamos reprisar, ó. Novamente, quilograma ou quilo, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Nessa videoaula número 1 que eu falei, eu ensino como transformar uma outra tabela nessa daqui, é bem legal. Mais uma vez, para reforçar, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Então, vamos lá ao exemplo de hoje. Nunca se esqueça, apenas um número em cada quadradinho. O número de hoje vai ser 8.732,85 centigramas. Então, vamos lá. O número está em centigramas. Então, eu vou pôr a vírgula em centigramas. O que eu faço agora? Eu vou preencher. Sempre um número em cada casinha, ó. O número 2 é o que está junto com a vírgula, eu ponho ele aqui. Aí, à direita, tem o 8 e o 5, que não coube na tabela, eu deixei do lado de fora. E aqui, eu venho e ponho o 3, o 7 e o 8. O que eu faço agora? Ah, eu quero converter para decigrama. Tá bom. Põe a vírgula em decigrama, apago a antiga. Ah, não. Eu queria converter. Sabe para quê? Para miligrama. Tudo bem. Põe a vírgula em miligrama, apago a antiga. Ah, mas se eu quiser saber o valor em gramas, é mais fácil para eu entender quanto que representa essa quantidade, né? Tá bom. Então, você vem aqui, põe a vírgula em gramas, apago a antiga. Ah, e se fosse decagramas? Tudo bem. Põe a vírgula em decagramas, apago a antigas. Se fossem hectogramas? Eu vim aqui, põe a vírgula em hectograma, apagava a antiga. Ia ficar esse buraco aí, não, né? Eu coloco um zerozinho, né? Muito bem. Para finalizar, quilogramas. Põe a vírgula em quilograma, apago a antiga e, ó, coloco um zero aqui para completar. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fui. Tchau.